Galerinha, então essa daqui é a pista já montada, galera, e olha só como que ela ficou. Então agora vai ser a vez do papai! Um, dois, três e... Uuuuh! Nossa! Vai, Matheus! Ih, agora é o papai! Agora? Ih, tô ruim, galera! Só o Matheus! Papai quer acertar com o menos um, galera! Não é possível que o papai vai ficar do zero! Opa! Ih, foi e saiu, galerinha! Vocês viram isso? Papai! Galerinha, galerinha! Bora, mais um! Nossa! Ih, galera, ó! O Matheus acertou todos! Acertou todos, cara! Eu não acertei nenhum! Com dois carrinhos! Galerinha, eu não acertei nenhum, galera! Olha aqui! O Matheus acertou todos, galera! Estão todos virados pra cá! Eu sou mais veloz! Eu sou mais veloz! Vai, Matheus! Não foi o papai! Vai, Matheus! Ih, foi não, hein! E aí, galerinha! Joinha, joinha, Matheusinho, tudo beleza? Vou pegar o papai! Vou pegar! Vou pegar! O que você tá fazendo aí, cara? Vou pegar o papai! Vou pegar! Vou pegar! Fala, galerinha! Se você chegou aqui agora no canal e você ainda não é inscrito no canal, já inscreva-se aqui pra chegar notificações de novos vídeos pra vocês! Deixa o likezinho! Vai na nossa playlist, que lá tem todos os vídeos do canal, galerinha! Tem vídeo de cada pista dessa daqui individual sendo montada! Essa daqui é a nossa Hot Wheels City, galera, que só está crescendo! Lá tem mais de 100 vídeos por enquanto, galera! Oi, Matheus! Olha aqui! O que é isso, menino? Matheus, o vídeo de hoje vai ser diferente! Matheus, o vídeo de hoje vai ser, vai ser, vai ser... O que é isso? O que você tá olhando aí? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Tá procurando o quê, rapaz? Tem nada por aqui, não? Tem presente! Que presente, rapaz! Você acha que toda vez que faz vídeo tem presente? Sim, pra colocar macon... Pra coletar! Pra colocar lá na prateleira da sua coleção? Sim! É, mas nem toda vez tem brinquedo novo, não! Entendi, que a gente tem que fazer vídeo com o mesmo brinquedo! Papai, mas tem que completar pra coleção! Tem que completar? Sim! Ah, mas a sua coleção tá ficando infinita daqui a pouco, uai! Hã? Hein? Hein? Ué, pai! Olha, tem um monte de buraco, ué! Ah, verdade, galerinha! Tem um monte de buraco lá! Ah, entendi, galerinha! Onde está? Salve, salve, galerinha! Então nós voltamos agora aqui com a pista já montada, né, Matheus? Olha só, galera, que irado, que radical que ficou! Pai, eu tô com paciência! Você tá com o quê? Paciência! Paciência? Ha, 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 ha! Galerinha, então essa daqui é a pista já montada, galera, e olha só como que ela ficou! Aaaaaaah! Eu bati o número! Opa, eu bati esse número aqui! Valeu? Galerinha, então olha só! Pai, você pode ver? Vamos lá, galera! Olha! Opa, eu vou mal pensar mais aqui, ó! Aqui? Mas aqui só marca o ponto! Aqui só marca o ponto quando fizer ponto! Se não fizer ponto, não pode marcar não! Cada vez que você fizer ponto, você marca aqui! Cada vez que fizer ponto, marca aqui! Opa, eu já fiz ponto! Fez ponto não, aqui, ó! Tem que fazer só isso aqui, tem que parar assim, ó! Tem que ser assim, ó! Ai! Entendeu? Deixa eu mostrar pra galera aqui como que funciona, galerinha, é o seguinte! Agora você tem que paciência! Olha só então, galerinha, olha aqui! E primeiro você faz assim, ó! Nossa, o Deus do céu! Galerinha, deixa eu ver se vai aparecer pra vocês, ó! Ah, entendeu? Entendi, filho! Aqui, galerinha, ó! Esse aqui, então, ó! Vamos ver se dá pra focar legal! Eu bati em três pontos! Ó, esse é dez pontos! Esse daqui, cinco! E esse daqui, quinze... Não, esse é dez de novo! Tem um aqui que é quinze! Cinco de novo! Pai, eu já falei quinze! Já falou? Sim! Então, galerinha, é o seguinte, a gente pode... Pai, puxa a minha unha! Pai, você pode ir lá, botar o tamanho da minha unha! Que pé preto, cara! Galerinha, então nós podemos brincar de duas maneiras... Pai, puxa a minha unha! Puxa! Meu Deus, o doceso! Puxa a minha unha, menino falador! Galerinha, podemos brincar de duas maneiras, dois tipos de competições! Olha só, a primeira, você vai girar aqui, vai jogar o carrinho... O carrinho tem que passar por aqui, galera... O carrinho tem que bater e fazer assim... E tem que ir longe e vai ser o seu amigo! É, então o carrinho... O carrinho, galera, tem que bater aqui assim... E fazer isso aqui, ó... Para poder fazer o copo! Mas qual carrinho vai mais... Mas pai, eu entendi qual carrinho vai mais rápido e bater aqui... Mas se o carrinho for mais rápido, vai bater do amigo dele, vai ter que ir de novo... Entendi! Galerinha, então nós podemos fazer as competições das duas seguintes maneiras... Com pontuação e somando os pontos... O meu lado vai ser azul aqui, o seu lado vai ser beija... Sim! Nós podemos ir somando os pontos, galera... Pai, tirei 10! Depois tirei 5! Depois tirei mais 10! A gente vai somando os pontos e ver quem tirou a maior pontuação! Ou também de uma maneira mais simples, que é só jogando o carrinho... E quem acertar mais vezes... Eu acertei 1! Vou lá, marca um ponto para mim... O Matheus acertou outro! Ponto para o Matheus! O Matheus acertou mais um! Outro ponto para o Matheus! O Matheus acertou mais um! Outro ponto para o Matheus! Aí o papai acertou mais uma! E o papai acertou outra! E o Matheus acertou mais um! Matheus acertou outra! E o Matheus ganhou! E pode ser assim, galera... Eu acho que é a maneira mais simples do que ir somando os pontos... Mas tem essas duas opções para nós brincarmos... Com a mão... Você vai fazer esse movimento aqui com a mão... Então... Ó... Vai girar... Vai colocar o carrinho aqui... Entendi! Bora lá então para a competição, Matheus! Está preparado? Você está preparado? Sim! Então vamos lá! 1, 2, 3... Cadê seu carrinho, cara? Se acertou, não tem nada! Então agora vai ser a vez do papai! Já... Já batiu um! Cadê seu carrinho, cara? Uai! Você perdeu... Olha lá! Ih! Perdeu no carrinho! Vamos lá, galerinha! Vai, Matheus! Nossa, Deus do céu Olha onde que o carrinho voou Então agora é minha vez, galera Vamos lá, vamos lá, galerinha Não vale isso, não, mãe O pai tem que escalar Então vai, então, vou te esperar 1, 2, 3 e... Ele já tirou uma, galera Já bateu em um, galerinha Então agora é o papai Ih, o papai perdeu Vai, Matheus, vai, vamos lá Vamos ver quem é mais rápido, malandro Galerinha, esse carrinho tá apertado aqui Olha lá, Matheus acertou outro Não, eu quero outro carrinho, Matheus Esse aqui tá muito largo Coloca ele lá e pega outro pra mim Ele tá agarrando aqui, galerinha O do Matheus entra aqui direitinho Opa, só foi eu falar, né O do Matheus entra aqui certinho O meu tava agarrando Esse verde aqui Esse verde aqui, não sei não, hein Tá agarrando também, ó Esse verde aqui, ó Pega outro lá, papai Coloca esse no lugar É, nem assim não Tá 2x0 pra você, ó Aqui, galerinha, ó 1, 2 Tá 2x0 pro... Ô, cabeção 1, 2 Tá 2x0 pro Matheus Se fosse somar os pontos, galerinha Aqui, ó 5 E esse daqui 5 também Matheus em pontuação Forou 10 pontos Onde que eu poderia tirar um só E fazer 15 Ou então tirar um E ser 10 E empatar com ele Entendeu? Então Com o sistema de pontuação Também é muito legal, galera Se vocês Souberem somar direitinho Oi, filho O meu aqui, ó O que que tem? Você ou é? Não, você tá 2x0 pra você, ó 1 2 Você tá com 2 Papai tá com 0 Aqui Pega outro carrinho do papai lá Esse carrinho aqui Não tá bom Pega aquele verdinho lá, ó Ali debaixo ali, ó Ó Esse aqui? Debaixo aqui, ó Esse daqui, ó Ó, ó, ó Papai tá... Isso Debaixo Esse, esse, esse Esse, esse Isso Muito bem Agora esse aqui vai caber, galera Esse aqui ele é mais fininho, ó Os outros estavam muito largos pra cá Deixa eu ver, ó Ó, até já entrou, galera, ó Ó lá Colocar o do Matheus ali Vai, Matheus Lota o seu Agora 2 2 2 Então vamos, galera Então vamos Matheus Matheus Bateu Bora minha vez E aí, galera Vai, Matheus Vai que ele vai parar Ih, galera Não tô conseguindo nenhum Nossa Ih, o Matheus Ah O seu Ih, o Matheus já conseguiu 3 Ih, galerinha O papai tá mal Nossa Sumiu Pega o meu carrinho lá, Matheus Pega o meu, Matheus O meu O meu O meu O meu O meu E daí Vamos lá, galerinha Vamos lá, galerinha Lá vai o Matheus Outra vez Vai, Matheus Ih, agora é o papai Agora Ih, tô ruim, galera Só o Matheus Só o Matheus Opa Ih Ih, o Matheus conseguiu mais um, galera Só falta um Ah, eu já perdi Porque já tá 4 Tá 4 a 0 pra ele Ô, cabeção Tira o cabeção da frente Vem, cabeção Papai O papai quer acertar por menos um, galera Não é possível O papai vai ficar do zero Opa Ih Foi e saiu, galerinha Vocês viram isso? Galerinha Galerinha, galerinha Bora, mais um Ih 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 Nossa Ih, galera Ó O Matheus acertou todos Acertou todos, cara Eu não acertei nenhum Com dois carrinhos Galerinha Galerinha Eu não acertei nenhum, galera Olha aqui O Matheus acertou todos, galera Ó Estão todos virados pra cá Eu sou mais veloz Eu sou mais veloz Eu sou mais veloz Porque tem lá com batazelas Porque eu sou mais veloz Eu sou mais veloz Ah, deixa eu mostrar o carro da polícia que veio, galera Esse aqui é o carrinho da polícia que veio Junto com a caixa, com os de brinquedo Com a caixa dessa pista aqui, galera Olha só Muito legal, né Olha os rodões, galera Olha os rodões Olha o carro Olha Ainda você ficar O pai Oi, filho O pai Aponta o meu número aí Aponta Aponta o meu aqui Aponta Aponta aqui Você zerou Você tirou todos E olha só, galerinha Se eu tivesse acertado algum Como a minha pista vai daqui pra lá Isso aqui estaria virado Pra lá Como estão todos virados pra cá Quer dizer que o Matheus acertou todos Pode ficar com o meu mais veloz Pode ficar com o seu mais veloz Ah, muito obrigado Então deixa eu ver se eu acerto Pelo menos uma vez, né, galera Me ensina Me ensina, então Só que eu deixo dois dedos Meu Ah Você faz assim E faz assim Nossa, meu Deus do céu, cara Então, galerinha Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o que o Matheus falou Vamos ver se eu vou conseguir Galerinha, então é como Assim 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 E assim Mas eu tô mal Vou tentar mais uma vez Tem que ir devagar, ó Nossa, meu Deus, galera Papai, tá ruim demais Calma aí Só mais uma vez Roda aí Consegui um, galera Aqui, ó Tá virado pra cá Consegui um, galerinha Consegui um, galerinha Consegui um Com a técnica do Matheus Vocês viram, né Opa Passei dentro do mesmo Passei dentro do mesmo, galera Opa, eu peguei Foi do meu lado Do seu lado Oxi Então vai, Matheus Vai lá, então, Matheus Um, dois, três E Viu que o carro do papai É ruim mesmo Vai Aí você não quer, não, né Jogou até o carrinho pra cá, galera Aí ele não quer, não Vai, Matheus Olha aí, galerinha Opa, opa, opa De novo Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, Matheus Te dei susto, filho Então vai lá, calma aí Vou fechar aqui todos Estão todos fechados Bora pra roleta Um, dois, três Calma Vai, Matheus Vai, Matheus Foi não, hein Não foi não, hein, Matheus Então vai Então vai Tá querendo não, hein Não tá querendo não Deixa eu ir com o carro da polícia uma vez aqui Vamos lá Um, dois, três Nossa, o que aconteceu O carro da polícia passou direto Galerinha, então chegamos no final de mais um vídeo Esse vídeo aqui foi da pista de competição Da Hot Wheels Action, galera E aí, vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram desse vídeo Gostaram desse brinquedo Deixa o likezinho Não esqueça de inscrever-se no canal Que isso é muito importante Você inscrever-se no canal Pra chegar notificações de novos vídeos pra vocês Se você não sabe como inscrever-se no canal Pede pro papai, pra mamãe, pra vovó Pra titia, pro titio Pro seu irmão, pra sua irmã Qualquer pessoa que sabe inscrever-se no canal Vocês pedem pra isso Você ganhou mais Eu ganhei mais? Ganhei nada Você ganhou de mim de 5 a 0 Papai não fez nenhum Muito obrigado por assistir os nossos vídeos Matheus Então partiu Galerinha, não esqueça também de vir aqui, ó Na descrição do vídeo Aqui tem todas as nossas redes sociais Facebook, Instagram, Tik Tok E aqui no Youtube Beleza? Se você gostou desse vídeo Não esqueça de inscrever-se no canal Pra chegar notificações de novos vídeos pra vocês Quase todos os dias tem vídeos novos no canal Quase todos os dias tem vídeo novo no canal Então é muito importante que você inscreva-se Para chegar notificações de novos vídeos Acertou todos? Galerinha, então fiquem com Deus, Matheus Tchau, galerinha Fuuu